Os rugidos do Kion são enormes quando ameaçam os amigos e a família. É isso que temos de fazer, então? Pensem em alguém de quem o Kion gosta e tragam-no para aqui. Sim, assim, quando o Kion rugir, podemos trazer de volta uma lenda. Como o Skar era uma lenda, e sem estar cá, ele perdurará. Trazemos de volta a lenda, o seu poder vai recomeçar. O Skar vai ajudar, pois sabe o que fazer. Bonzinho não vou ser, bonzinho não vou ser. Traremos a lenda, a lenda para lutar. Traremos a lenda, as trevas o vamos buscar. Nas terras do reino, quem pode prever o que vamos fazer? Vão ser surpreendidos, quando a guarda do leão se der à pressão. Com fogo e um rugido, vamos surpreender. O Skar vai renascer. O Skar vai renascer. Traremos a lenda, a lenda para lutar. Traremos a lenda, as trevas o vamos buscar. Traremos a lenda, as trevas o vamos buscar. Traremos a lenda, as trevas o vamos buscar. Já sabem o que fazer, INS. Eu fico à espera do bastão no topo do vulcão. Muito bem, o Shari. Vamos, rapaziada. Não! Boa!